Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Olha só a cara da Dudinha. Pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui hoje pra vocês, desejar um bom dia pra vocês e muito obrigada pelos 310 inscritos. Não é não Dudinha? Olha a cara de feia, olha a cara brava que ela tá fazendo, minha mão tá super gelada. Gente, gostaria muito de agradecer o carinho de todos vocês pelos 310 inscritos, tá bom? Muito obrigada, tenham um ótimo dia. Se agasalhem bastante, se tiver frio. Olha, a Dudinha quer ficar aqui na toquinha dela, não quer nem conversa. Muito obrigada, galerinha. Curtam os vídeos, compartilhem, deixem seus comentários, porque nós adoramos responder os comentários dos nossos amiguinhos, tá bom? Um lindo dia pra vocês e muito obrigada mesmo. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau, né Dudinha? Tchau, né Dudinha? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.